Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira aula, ou seja, a terceira semana. Como vocês se recordam, tivemos mais duas aulas anteriores sobre jogos de marca e precisão e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas não presenciais. Ok? Então vamos para o slide para você ver o cronograma. Então, como já disse, já tivemos as aulas de esporte de marca e precisão, na segunda semana foi a hora do boliche com garrafa pad e hoje será a terceira semana, que é a aula de brincadeiras e jogos com o tema Vamos Pular a Corda. Tem aqui o slide que tem o objetivo dessa aula, as habilidades, os conteúdos relacionados, isso para ficar de conhecimento de vocês. E aqui o nosso recadinho para os pais e os alunos. Como eu sempre digo, os pais acompanham os seus filhos em casa, essa é uma brincadeira, é uma brincadeira que trabalha muito a coordenação motora, a questão de tempo e espaço, trabalha também a parte de alfabeto, memorizá-lo, exercitar também. E os alunos a gente pede que tenham esse comprometimento em executar as atividades e façam sempre com motivação. Aqui eu dou um exemplo de uma música que é sempre cantada nas brincadeiras de pular a corda, que é o suco gelado. Aí está a letra e, como eu sempre digo, se você tiver a vontade, compartilhe com a gente a prática dessas aulas. Então, pessoal, a aula de hoje, como vocês já notaram, a gente vai fazer uma experimentação, ou seja, uma aula prática de pular a corda. Essa atividade é muito importante para o aluno, porque trabalha diversas capacidades físicas do aluno, além de outras capacidades que não são inerentes à parte física, como correlacionar números, letras, a parte de oralidade, musicalidade. Então, é muito importante essa atividade. E aqui eu vou dar algumas dicas de como fazer o pular a corda, porque pode existir um aluno que não sabe pular a corda ainda, por conta da grande industrialização, da globalização, tem muitos alunos que não sabem pular a corda. E eu vou passar algumas dicas de como os pais podem auxiliar os seus filhos a ensinarem essa atividade e eles aprenderem a pular a corda. Ok? Então, vamos lá aqui para o slide, para vocês verem como eu peço a atividade. Então, vamos lá. Agora é com vocês. Vamos pular a corda. Pular a corda cantando uma música de sua preferência. Pode ser o subgelado, o homem batendo a sua porta ou uma que você conheça. Ok? Brinque bastante, mas lembre-se do descanso. Realize a atividade de pular a corda, faça um registro em seu caderno de educação física, descreva se conseguiu soletrar alfabeto, se conseguiu cantar música, se conseguiu... Como você se sentiu, quem te ajudou e quais as dificuldades que você sentiu. Gente, esse registro é o que vocês devem sempre me enviar com forma de eu validar a participação de vocês. Ok? Então, as dicas agora aqui, a atividade é essa, né? Para a última. Só que eu queria deixar uma dica para os alunos e os pais ensinarem o seu filho a pular a corda. Para os alunos que não sabem. O que é interessante? Você fazer o pular a corda em que duas pessoas direm, não aquele pular a corda, sozinho. Ok? Primeira dica é essa. Então, necessita de duas pessoas, se não tiver duas pessoas em casa para fazer essa rodagem da corda, amarre a corda no trigo da porta, em uma pilaste da casa, em um lugar um pouco mais alto, e você vai girar. O primeiro movimento para você aprender a corda, você não gire a corda completa. O que você vai fazer? Coloque a criança do lado da corda, e você faça um balanço e volta a corda. No retorno da corda, o seu filho vai ter que saltar a corda. Ele saltou a corda, você para. Repete o exercício. Fica aqui a criança do lado da corda. Você alega um pouco a corda, volta, na volta ela salta. Para. Faz de novo. Consigo fazer isso? Beleza. O segundo passo é fazer o balanço, vai e vem, sem girar a corda. Você levanta a corda, ele salta. Na volta, ele deve saltar novamente. Você repita o exercício. Balança, salta, voltou, saltou novamente. Conseguiu fazer isso? Ótimo. Agora você vai fazer um giro da corda, e o aluno vai ter que dar só um salto. Coloca o balanço lá do lado da corda, conta até três para ele se preparar. Um, dois, três, gira. Pulou. Para. Prepara. Um, dois, três, gira. Pulou. Ok. Então, ele já está pegando o tempo da corda. E agora, você começa a desafiar. Vamos tentar fazer dois saltos, três saltos, quatro saltos, cinco saltos, até o momento que ele vai conseguir saltar, né, naturalmente. Tá bom? Pessoal, essa é a dica. Quem já sabe saltar, beleza, né, faça os saltos, faça os desafios, quantos saltos você consegue fazer, cinquenta, cem, consegue fazer o alfabeto, contar até cem, faça esse desafio. A aula de hoje é essa, a proposta, é essa atividade de saltar corda, tá bom? Então, espero você aí na próxima aula e fiquem todos com a graça de Deus.